Fala aqui! Tudo 100% com você no conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre o padrão Service Status. Nós vamos trabalhar nesse diagrama onde eu vou demonstrar como esse padrão funciona. Nós também vamos falar sobre o padrão, o que é o padrão, qual a vantagem de aplicá-lo e também traremos aqui quem usa esse padrão abundantemente. Você vai poder conferir na internet, buscando na internet, o uso desse padrão. E ficando até o final, você também vai entender quando faz sentido e quando não faz sentido usar o padrão. Beleza? Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo! Bom, hoje nós vamos falar sobre Service Status. Esse aqui é um padrão muito utilizado, na verdade, por grandes empresas. A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, não só de como que utiliza o padrão, eu vou trazer para vocês em um diagrama, mostrar ali como que funciona esse padrão, mas nós vamos explicar o que é o Service Status. Vamos dar uma passadinha aqui no porquê que é importante a gente implementar, principalmente o que dá para você fazer com esse padrão, a diferença que ele faz no seu dia a dia ao aplicar. Como eu falei, vamos trazer um exemplo. Na verdade, esse exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês quem utiliza, uma das grandes que utilizam aí, com certeza que está na crista da onda, inclusive, vocês vão ver como vê ali o status dele. Como implementar o padrão, propriamente dito. Uma das formas, existem várias, eu vou mostrar para vocês como eu gosto de implementar, e algumas recomendações extra, tá bom? Começando do começo, o que é o Service Status? O Service Status, ele é um padrão, é um padrão considerado de projeto, ele não é um padrão de arquitetura, não tem uma segmentação de camadas, mas ele serve para resolver o problema de dar um status, dar um feedback de como que a nossa aplicação está e, como vocês bem sabem, para microserviços é fundamental nós termos visibilidade, observabilidade é muito importante para qualquer aplicação microcomponentizada, na verdade, independente de seguir microservices ou não, é sempre muito importante. Bom, então ele ajuda demais para a gente determinar a saúde do nosso sistema e também a disponibilidade dele, como eu acabei de dizer aqui, não só se for um sistema comum todo, às vezes a gente coloca para rodar em produção um serviço, um API, né? E eu preciso ali verificar se ele está, como que está a saúde dele, né? Bom, outra coisa é que ele vai fornecer para a gente, né? Informações, se está tudo funcionando corretamente, principalmente, né? Não é só uma questão de disponibilidade, mas talvez eu tenha algum tipo de anomalia no meu produto, no meu serviço, que talvez faça com que ele não trabalhe, não opere 100%, opere ali com a capacidade reduzida ou que tenha algum tipo de problema mesmo interno, beleza? Bom, o que mais? Tem que passar mais rápido por aqui para a gente se aprofundar mais no desenho. Por que é importante a gente implementar o Service Status? A primeira coisa que eu falo para vocês, né? Por que esse padrão existe? Ele existe para dar visibilidade, principalmente visibilidade. E não é só visibilidade interna, né? A gente está falando de observabilidade, mas de uma maneira um pouquinho mais ampla. Não é só para eu ver se, por exemplo, como a gente fez um conteúdo anterior, né? Falando de logs ali para a gente determinar se a aplicação está boa ou não, conseguir corrigir problemas da aplicação, né? Não é só para isso. É para isso também. A ajuda é uma forma de log, de certa maneira, né? Mas não é tão detalhada. Ela é mais alto nível. Então, ela serve, literalmente, para dar visibilidade. Para quem? Então, posso dar visibilidade para muitas pessoas. Por exemplo, eu posso reportar publicamente o status do meu serviço ou do meu sistema. Então, eu posso colocar para a internet, para todo mundo saber como está o meu produto ou o serviço. Em alguns casos, é importante eu falar, olha, está de pé, pode mandar bala, né? Pode utilizar. Ou não, está offline. Segura aí, né? Então, isso aqui é importante, principalmente para APIs, né? Que são consumidas por robôs, né? De uma ou outra forma externa. Ele também serve para reportar internamente problemas, tá? Então, eu posso ter aqui uma dificuldade, uma grande dor ali, uma grande lentidão, uma grande indisponibilidade. Isso já alarma, né? E eu vou ter ali pessoas de SRE atuando em cima disso, né? Então, é legal que se tenha isso também em um painel, não somente acontecendo internamente, como a gente vai mostrar aqui, mas o legal é que você consiga literalmente expor, né? De uma forma que fique bem alarmista, né? Demonstrando ali que realmente está tendo algum tipo de problema, tá? Bom, e como a gente já falou anteriormente, né? Ele serve para dar uma visão geral da saúde do nosso sistema, né? Ele ajuda a gente a identificar rapidamente se tem algum tipo de problema. Outra coisa, que essa daqui é um plaza interessante, principalmente para quem quer, né? Faz um produto ali, um projeto, um serviço, uma API muito top e precisa ali de investidores, né? Para colocar dinheiro ali na empresa dele, na ideia dele, né? O que é importante? Você dar visibilidade para essas pessoas, para esses stakeholders, investidores, enfim. Então, se você conseguir implementar isso aqui, você pode comprovar aqui a qualidade da estabilidade, escalabilidade e se o seu serviço realmente vale a pena, né? O investimento ali, se tem potencial ou não. Então, quando é transparente esse negócio, né? Você tem ali exposto principalmente para a internet, pô... O investidor vai bater o olho e vai falar, pô, que legal o serviço seu. Nunca cai, né? Se tiver uma qualidade alta. Normalmente, no começo, é mais fácil. Mas depois, com o passar do tempo, com todo mundo bombardeando, essa ideia é muito boa, né? Todo mundo começa a bombardear em suas APIs, aí talvez comece a sofrer um pouquinho com disponibilidade. Vai ter algumas falhas, é natural, né? Mas, para investidor, isso aqui é ótimo. Bom, nós já falamos também no tocante a resolução de problemas, né? Em especial, como a gente consegue olhar ali para ter uma visão mais alto nível da coisa toda, isso vai ajudar você a imaginar ali ou tentar seguir uma linha de raciocínio, né? No tocante a volume, talvez, né? Ou a um determinado horário. Ele vai pegar mais ou menos o horário ali. Mais ou menos não, né? Exatamente o horário que você teve problema. Se isso acontece sempre, pode ser que tenha algum tipo de processo, né? Ou de alguém externamente que esteja consumindo em uma volumetria maior ou de uma maneira errada. Então, você consegue trabalhar melhor no troubleshooting, né? Na identificação do problema e, de repente, até na solução com base nas informações aqui do nosso Service Status, tá? E ele também ajuda no planejamento, tá? De, tanto aqui para você imaginar upgrades na nossa aplicação, né? Como também, por exemplo, um up ali de máquina, né? Aumentar, escalar a máquina, enfim. Talvez você tenha algum tipo de momento ideal para você derrubar a sua aplicação, derrubar o serviço. E uma ferramenta como essa, né? Aplicar esse padrão direitinho vai ajudar você a entender se vale a pena ou não, né? Em que momento vale a pena ou não fazer isso. E dar um espaço ali para você se organizar em relação a isso. De repente, mandar mensagens ali para os usuários. Olha, tal dia, tal horário, né? Domingo? Três horas da madrugada a gente vai ter uma manutenção, né? Vai ficar offline o serviço. É o horário que praticamente ninguém vai se incomodar, mas talvez tenha uma parcela de pessoas ali que utilizem o serviço. Então, para planejar, né? É bem legal também. Um exemplo de aplicação de Service Status. A Microsoft gosta muito de fazer isso, tá? Se vocês forem procurar aí na internet, Office 365, Service Status, Azure Service Status, OpenAI, né? Service Status, ou seja, chat GPT, sim. A gente tem lá a API dele, né? De trás o status dele. É aberto. Se você entrar lá, status.openai.com Você vai ver lá o onboard, como esse aqui. Na verdade, ele é mais completo, tá? Tem mais informações para baixo. Mas como a gente consegue ver aqui, ó. Nós temos tanto informações do chat GPT 3.5, né? Como aqui do GPT 4, né? A API dele. E tem informações aqui, ó. De momentos que ele teve indisponibilidade, ou lentidão, algum tipo de problema durante o dia, né? Aqui são de 90 dias, né? O tempo que ele teve de uptime. E se não me falha a memória do chat GPT, tem mais informações ainda que você consegue extrair ali, entrar mais no detalhe. Se você clicar no botãozinho que tem aqui, que tá em cima dele, de subscribe, ele manda por e-mail também as informações de como está ali o status da aplicação. É bem legal, tá? Eu, particularmente, acompanho porque eu uso bastante chat GPT no meu dia a dia aqui, né? Não só ele, agora eu tô usando o Gemini também. O Gemini eu não vi se tem Service Status. O chat GPT eu já sabia que tinha há bastante tempo. Na verdade, tudo que é da Microsoft e é aberto ali, é ferramenta web, você vai achar ali no Service Status com certeza, tá? Como é que você implementa o Service Status? Basicamente, existem, na verdade, muitas formas, né? Hoje a gente vai ver como que se implementa isso usando o padrão mesmo, né? Do Service Status original, lá de trás que se discutia, lá no comecinho da microcomponentização. Vou mostrar pra vocês como que é a implementação dele, né? É a base de tudo. E o que você deveria considerar no Service Status? Eu falei que é um tipo de log, mas ele não necessariamente é um log, tá? Então, você vai trazer aqui algumas informações adicionais, tá? Eu gosto, por exemplo, de trazer, eu vou mostrar isso pra vocês no desenho, componentes arquiteturais que nos ajudam a fazer com que a aplicação funcione, mas além disso, você pode colocar lá o Uptime, né? O tempo de resposta da nossa aplicação, das APIs, ou da própria aplicação como um todo, né? Taxas de erros que a gente tem e uso de recursos. Isso também é possível trazermos, né? Utilizarmos no Service Status. Na prática, você pode colocar muitas outras coisas, mas essas aqui são as mais comuns, né? Principalmente, principalmente mesmo, Uptime, né? Taxa de resposta, tempo de respostas e taxa de erros. O restante é um pouquinho mais atípico, mas é importante que você monitore também, porque talvez você tenha, eu gosto de trazer isso, tá? Quando a gente aplica o Service Status, a severidade do problema. Nem todo problema é um problema de ficar careca, né? Tem problemas ali que você consegue lidar com ele, com tranquilidade, resolver, e tem problemas que realmente é problema, problema mesmo, grande. A gente vai ver como avaliar isso, tá? Então, bora lá. Nosso desenho. Esse desenho, ele basicamente mostra como que a gente implementa o Service Status, né? De uma maneira com código, tá? Não, por exemplo, usando uma ferramenta de APM. Existem ferramentas que você pode literalmente colocar ali na aplicação e muita coisa já sai praticamente pronta, né? Mas outras coisas, uma ferramenta como essa, talvez não pegue nos ABICs, etc. Talvez não pegue. Talvez você não consiga ter um monitoramento tão bacana, tá? De algumas coisas, sim. Eles vão ser, inclusive, melhores do que simplesmente aplicar o padrão, né? Que ele vai ter ali informação de infraestrutura, entre outras coisas. Mas aplicando o padrão, você consegue entrar mais no detalhe e até mesmo ter controle do tipo de mensagem que você quer expor, tá? Então, exemplo aqui. Nós temos uma aplicação de nosso usuário que tem um front-end dele, né? E aqui nós temos uma camada toda de microserviços, tá? Nesse contexto, os nossos microserviços, ele tem uma arquitetura que não interessa pra gente. Então, eu coloquei aqui um black box, né? Falando que eu tenho um core aqui dentro. Mas esse microserviço, ele utiliza um módulo específico aqui de service status, tá? E o que eu tenho aqui dentro? Basicamente, eu tenho duas pequenas classes. Aqui, na verdade, seria até um enum, né? Onde eu tenho as cores, né? Ou seja, a severidade do meu status tá aqui, né? Verde, amarelo, vermelho. E aqui eu tenho uma mensagem que é o que eu vou reportar efetivamente em texto, né? Pra ficar visual em texto o problema que eu tive aqui dentro. Caso tenha, ou caso seja um retorno de sucesso, retorno de sucesso ali pra ele, tá? Fora isso, a minha classe aqui, ela vai ter abstrações. Aqui eu gosto de colocar como métodos, né? Que você consegue, por exemplo, se fosse no .NET, né? Um virtual ali pra você fazer o override dele. E a gente coloca aqui o que que eu vou checar. Então, por exemplo, eu vou checar log. Log, se eu tiver um problema com log, ó, que cor que eu vou colocar aqui de erro que eu vou retornar? É um problema, putz, vermelho que acabou com a minha aplicação? Não, ele é um problema que eu serei uma ligação aqui com o amarelo. Eu tenho um problema, né? Que precisa ser tratado. Pô, não tô conseguindo ter log na minha aplicação. É um problema. Então, amarelo. Cash também. Seria um amarelo aqui. Desde que, aí, tem um depende, né? Talvez aquele serviço, ele dependa diretamente de cash. Se o cash tá off. Então, se ele tá off, é vermelho. Se ele tem um problema de, talvez, lentidão. Talvez, é, tenha que, né? Ir no banco toda hora e ter um custo mais elevado por isso. Então, é iela, né? Não é vermelho. O banco de dados, provavelmente, vermelho. Muito provavelmente, né? Ele vai cair aqui. Por quê? Pô, sem o banco de dados, meu serviço dificilmente vai fazer alguma coisa, né? E aqui, talvez, eu tenha também dependências, né? Dependências adicionais, e aí eu deixo pra fazer um override aqui no meu serviço e colocar o que realmente eu tenho de dependência extra. Por exemplo, talvez eu use um OpenAI ali, né? Um chat GPT. Ou, enfim. Ou qualquer outro. Um serviço dos correios. Se ele é fundamental, ele vai disparar um alerta vermelho, né? Se é alguma coisa só de apoio, amarelo. Tá? Então, isso aqui vai compor uma mensagem de resposta que, quem vai passar pra mim? Isso aqui vai ser usado diretamente aqui no front-end? E eu vou devolver aqui pro meu usuário? É isso que vai acontecer? Eu vou montar isso aqui e devolver como uma mensagem aqui pro meu usuário? Não. Não é isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer na prática? Eu vou colocar um segundo endereço. Isso aqui, meu usuário, tá acessando a aplicação aqui normal, né? E tá retornando pra ele ali. A página pra ele. Ele tá navegando na minha aplicação. Ele nem sabe que isso aqui existe, tá? Isso aqui, na prática, vai servir pra quê? Pra gente colocar aqui, fora desse negócio todo, né? Eu vou ter uma caixinha aqui. Um microbat, provavelmente, né? Que vai fazer o quê? Ele vai ficar toda hora batendo aqui numa rota, tá? Aqui a gente vai ter uma rotinha aqui extra, tá? Eu vou bater nessa rota aqui e essa rota vai me trazer pra cá, no Service Status. Vai ver como que está a saúde do meu serviço. Então, como que eu faço, por exemplo, pra ver se o banco de dados tá ok ou não? De repente, eu tento abrir uma transação. Só tento abrir e fechar. Se falhar isso daí, o banco de dados tá off. Eu posso testar também, ó. Uma outra coisa que é legal de testar é o tempo de resposta, de abrir e fechar uma transação. Você consegue pegar ali. Aí o tempo de resposta, se ele tá abrindo e fechando, mas tá demorando, ele é um amarelo. E você pode mandar mensagem, ó. Tempo de resposta do banco tá lento, né? O cache tá bacana? Tá funcionando? Tá rápido? Tá sustentável ali? Tá. Tem um volume de dados muito grande em cache? Talvez isso seja um problema, né? Amarelo, não vermelho. Essa é a alarma também, tá? Então, são todas as possibilidades que a gente tem de avaliar, né? O nosso componente. Então, eu tenho aqui esses cheques aqui, né? Que são virtuais ou abstratos. Aqui a gente especializa eles. A cada microserviço eu coloco isso, né? E aí ele vai fazer essas verificações que eu falei. De desempenho. Se eu consigo abrir e fechar a conexão, né? Ah, é um data file. Talvez seja, né? Eu tenho um arquivo, por exemplo, de FTP, né? Eu tenho um diretório FTP. Eu vejo se o diretório tá de pé, né? Vejo se ele não tá... Quanto tem espaço disponível. Então, são coisas que eu consigo programaticamente ver dentro do meu próprio microserviço, né? Consigo dar uma olhadinha lá. E utilizando uma rota que é extra dentro dele. De forma que o microbat vai fazer isso aqui. E depois ele vai jogar... Tem que ser assíncrono isso aqui, né? Num banco de dados apartado, ou numa ferramenta apartada, num grafana, em alguma ferramenta assim, né? Que vai exibir aqui um dashboard com o status da nossa aplicação. Então, esse cara, percebe? Ele consegue, desde avaliar nesse microbat aqui, se eu conseguir fazer a requisição, né? Se isso aqui tá bacana, eu pego... Tá, em quanto tempo ele fez todo esse status? Essa checagem de status? Ah, foi em um segundo. É o tempo regular em um segundo? É? Então, ele... Lembra que a gente rolou lá de pegar o tempo de resposta da aplicação? A gente consegue avaliar dessa forma, tá? O meu microbat vai lá, testa, o service status passa por tudo que tem que ser feito ali, e dá a resposta, eu pego o tempo de resposta. Consigo pegar, não só isso, como essas informações internas que são customizadas a cada micro-serviço. Né? Talvez o meu micro-serviço não utilize cache. Então, aí eu consigo avaliar aquele micro-serviço, aquela API, ou aqueles BFFs, né? Eu posso colocar em BFFs isso também. Eu gosto muito de fazer o seguinte, de transformar esse carinha aqui, ó. Eu falei da classe aqui, né? Des carinha ser abstrato. Mas eu gosto de transformar ele numa biblioteca. Um toolkit, tá? Ou se você estiver trabalhando com Node, por exemplo, você pode transformar ele num pacotinho NPN que você adiciona na sua aplicação, tá? Pra quê? Pra você não ter que ficar repetindo esse código em tudo quanto é canto, e não ter ele aberto ali pra alteração e muitas mudanças. Aí você só estende, né? E coloca aqui o que precisa, o código necessário aqui, de avaliação de seus componentes arquiteturais aqui, tá? Isso aqui pode ser usado pra outras coisas também, acabei não falando disso. Fila. O que mais? O próprio ferramental ali de log, né? Log a gente falou, mas fila, ferramental de gráfico, caso você tenha, ferramental de arquivos, acho que a gente falou dele, né? Cache. Enfim, todo tipo de ferramenta arquitetural que você tenha, você pode usar aqui dentro. E já pode ter isso, as bibliotecas que você vai usar pra conectar e fazer o teste. Talvez até o teste pré-pronto, você já pode ter aqui. E simplesmente mudar ali, por exemplo, informações de conexão, ou até mesmo, o tipo de severidade de problema, de erro que ele vai dar, caso retorne algum problema, caso demore um tempo X, diferente ali, do esperado, tá? Então isso aqui é muito bom pra tudo isso. E vai dar uma bela visibilidade, como vocês podem conferir aí, na maioria das aplicações da própria Microsoft, né? Que usa muito esse padrão, pra produtos deles que são online. Tá bom? Quando que é importante nós utilizarmos esse padrão? Quando que eu recomendo que utilizemos esse padrão? Basicamente, em dois tipos de aplicações, né? Que são aplicações micro-componentizadas, aquelas que são compostas por muitos micro-serviços, micro-bets, micro-front-ends, e por aí vai, né? Ou pra plataforma de negócio, a gente teve um conteúdo, né? Que nós falamos aí de plataforma de negócio, onde não necessariamente é tão micro-componentizado, né? Como orientação micro-services, por exemplo, mas você tem ali a sua aplicação composta, né? Por vários componentes. Então, testar esses componentes também é importante. Beleza? RAs que a gente avalia tipicamente pra determinar disponibilidade, tá? Se a nossa aplicação tem disponibilidade como amarelo ou vermelho, né? E é micro-componentizada, é importante a gente pensar nesse padrão, tá? Considerar esse padrão. E observabilidade também. Se os dois forem disponibilidade e observabilidade, se isso aqui for vermelho e sua aplicação é micro-componentizada, é certeza absoluta, tá? Vai com fé e aplica o padrão pro máximo de coisas possível, tá? Se for amarelo, é fortemente recomendado, tá? Principalmente se for os dois, disponibilidade e observabilidade. Mas, se não for nenhum dos dois, sorra azul, né? Tanto disponibilidade como observabilidade, não é tão importante assim pro negócio, Talvez não seja o momento dele ser, né? Talvez mais no futuro da aplicação seja. Tem outras coisas mais importantes. Você pode deixar isso de lado, sabendo que uma aplicação orientada a micro-serviços ou micro-componentizada, independente da forma, né? Vai sofrer bastante, né? De volumes ali de cargas em componentes individualizados. E o troubleshooting vai depender de um belo ferramental de APM e de log, principalmente se você não tiver uma ferramenta como essa, né? E lembrando também que uma ferramenta como essa ajuda você a vender a sua ideia pra investidores, né? A mostrar a qualidade, motivar, até engajar a equipe. O pessoal vai ver, pô, esse mês aqui a nossa aplicação ficou de pé o tempo todo. Ou teve um problema, a gente tem que melhorar alguma coisa. Os deploys que nós estamos fazendo em produção estão gerando problemas, estão gerando indisponibilidade, né? Então, tudo isso ajuda, viram números aí até pra trabalhar em QPIs, tá? E é que se você gostou desse conteúdo, eu peço pra você que deixe pra gente um like. E se você quiser ajudar mais ainda, deixar aqui um comentário pra gente, porque isso fortalece o nosso conteúdo, faz com que ele chegue a mais e mais pessoas, que assim como você quer se tornar um arquiteto expert na área de TI. Então, a gente vai ficando por aqui, Ark. Um super abraço e até a próxima.